Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, num dia triste. Infelizmente, como você sabe, o nosso companheiro Max Oliveira nos deixou, mas a vida vai seguir e nós aqui vamos torcer muito para que ele esteja num lugar maravilhoso que ele merecia e eu tenho certeza absoluta que lá desse lugar ele vai torcer por nós também e vai continuar sendo um rubro-negro ferrenho, fanático e muito saudável como ele era. Pediria a você aí para se inscrever no canal, para deixar o like no vídeo. Queria pedir a você também para poder opinar sobre um tema que é polêmico, mas que eu já havia avisado que aconteceria. Há um mês atrás, eu gravei um vídeo falando da indisposição do Hulk com o Filipão. Muita gente, inclusive, quando eu pus a manchete dizendo que era arriscado o Hulk sair do galo, disse que eu estava mentindo, disse que de fato eu não tinha as informações mais apropriadas, que eu estava apresentando fake news, porque o Hulk renovou o contrato dois dias depois com a promessa realmente de que o Filipão seria demitido. É muito importante que você saiba disso, porque eu não sou um garoto. Se eu falei isso, é porque eu tinha informações. Essas informações, meus amigos, não são fontes. Elas advêm de uma pessoa que é um grande amigo, que inclusive trabalhava lá no Flamengo, que está lá no galo, um amigo de infância. Inclusive, está lá no galo, não na comissão técnica, mas está na gestão do galo. Então, eu já imaginava que isso fosse acontecer. Havia essa indisposição com outros jogadores também, em função do perfil que esses jogadores têm, eu diria, mais ofensivos, em detrimento daquilo que o Filipão pedia. E que todos vocês sabem, não é surpresa para ninguém, ou seja, um jogo mais cauteloso. Foi isso exatamente o que aconteceu. Existia, então, essas contraposições, existiam esses debates lá no galo. Jogadores queriam atacar mais, queriam propor mais o jogo. E o Filipão sempre com aquele jogo que lhe é característico de conceder a bola para o adversário jogar e surpreender o adversário com transições ofensivas rápidas, capazes de serem letais. Então, aquilo realmente não estava dando certo. O galo apresentava um futebol pífio. E ontem mesmo, aliás, eu gravei dois vídeos desse, do galo, dizendo que o Filipão ia cair. E ontem mesmo, meus amigos, e isso com os atleticanos aqui no canal, dizendo que, opinando, eu quero que eu opinie de novo, dizendo que o Filipão estava sólido lá no galo. E não estava sólido. Nunca teve sólido, porque não pode estar sólido se o jogo que está sendo praticado dentro de campo não é consistente. Então, não estava sólido. E eu havia dito isso para vocês. E o Filipão acabou caindo diante de mais um resultado ruim. Ontem mesmo, eu também gravei um vídeo falando do Palmeiras e do galo, que seriam eliminados. E no caso específico do galo, eu falei que pegou um grupo difícil e que com o Filipão não daria, porque esses times que o galo pegou são muito fortes, o Pearol e o Rosário Central, são muito fortes dentro de casa. É muito difícil ganhá-los lá. O Flamengo teve problemas com o Pearol em 2019, vocês se recordam disso. Já com um time muito bom, não é completo, e não com Jesus ainda. Mas o Flamengo teve, sim, um risco enorme de ser desclassificado ali. Vocês se recordam disso. O Pearol nos venceu dentro de casa. Então, eu falei que quanto o Defensa e Justiça, perdão, quanto o Rosário Central e contra o Pearol, seria muito difícil o galo jogar na casa deles. E dentro da arena, também encontraria muita dificuldade se o esquema de jogo, se a ideia de jogo não mudasse. E para que, na verdade, essa ideia de jogo mudasse, era preciso, claro, mudar o treinador como eles já fizeram. Então, é o seguinte, meus amigos. Tem algumas especulações. Eu queria te falar aqui o que esse meu amigo me falou agora pela manhã. Ele falou no nome do Sampaoli. Isso mesmo. No nome do Sampaoli. Já esteve ali no galo. E me parece dividir a torcida. Eu quero que você aí, torcedor do galo, do Flamengo, deixe a sua opinião. Porque quando eu li isso, realmente eu comecei a rir. Porque o Sampaoli é tudo que tem de ruim para um treinador. Não é porque ele teve uma passagem ruim aqui no Flamengo, não. Porque realmente teve. Não é porque ele teve essa passagem, eu diria assim, lamentável pelo Flamengo. E perdendo o título, dando continuidade ao trabalho também ruim do Vitor Pereira. Não, não é isso. É porque o Sampaoli, ele é um homem que destrói grupos. Ele é um homem que não conversa com os jogadores. Ele elege ali um membro da comissão técnica para ser o interlocutor dele. O Sampaoli não conversava nem com o Marcos Braz. Porque ele achava que o Marcos Braz não era digno de conversa com ele. Ou seja, que ele não era o interlocutor mais apropriado. O Sampaoli só aceitava conversar com o Landim. Eu fui o primeiro a dizer isso. Inclusive pelos meus amigos lá dentro da Gávea. Que me falavam. Ele tinha que marcar a hora com os jogadores. Olha, como é que pode ser possível que um time funcione dessa maneira? Como é que pode ser possível também que um treinador que escolha uma comissão técnica, que seja capaz de fazer aquilo que fez com o Pedro, possa lograr sucesso em qualquer lugar? E não logrou sucesso em nenhum lugar. Saiu o chamuscado do Santos, saiu o chamuscado da seleção argentina. Aquela seleção que era inclusive para ter sido campeã já no ano de 2018. Só foi campeão agora. Era uma seleção até melhor do que essa que jogou agora. E o Sampaoli conseguiu destruir tudo. Quase que teve um motim, meus amigos, dentro da seleção argentina. Vocês se recordam disso? Pela postura, pelo comportamento. Por aquilo que ele oferecia no tratamento interpessoal. Ou seja, o Sampaoli é um treinador horroroso. E eu, como rubro-negro, quero que você comente aí, rubro-negro também. Quero que você comente, porque é menos um adversário para o Flamengo esse ano. É sensacional. Eu quero mesmo que o Galo contrate o Sampaoli. Que, aliás, eu não sei quem é pior, se é o Filipão ou se é ele. Porque eu quero te dizer uma coisa de proposição também. O Sampaoli não tem nada. Essa história que o time era pressionante, que o time atuava mais substantivamente no ataque e na defesa. Isso tudo é uma grande vergonha. Trata-se também de um treinador medroso, cauteloso, que age para tolher a liberdade técnica dos seus jogadores. Sinceramente, meus amigos, péssima escolha do Galo. E nós aqui, nós vamos, naturalmente, comemorar muito se isso aí se confirmar. Tem outros também aí, eu estava lendo agora. Mas esse meu amigo falou que o Sampaoli está sendo cogitado, inclusive até porque ele está desempregado. Isso aí não é informação que eu estou dando para vocês. Isso aí é fruto de uma conversa com um amigo meu, que já havia dito que isso iria acontecer. E que essa conversa não foi nem hoje. Essa conversa foi há uma semana atrás, mais ou menos, quando já previam a demissão do Filipão. Não foi hoje. Eu tentei até falar com ele antes desse vídeo e não consegui. Então, não é uma informação. Isso é produto de uma conversa. Tem outros técnicos, aí sim eu li hoje em vista, mas o Sampaoli é o cara mais forte. Eu estou torcendo, realmente, que o Sampaoli assuma como rubro-negro, porque aí o Galo, meus amigos, vai se deteriorar de vez. Eu não tenho nada contra o torcedor do Galo, é meu amigo, vem sempre aqui no canal. Vem debater, são amigos meus, mas a situação vai ficar, eu diria para vocês, ainda pior. Essa daí é a minha previsão, que o Sampaoli assuma o Galo. Saudações, rubro-negro, meus amigos. Mais tarde, às 10h30, tem uma live aqui no canal. Grande abraço. Deixa de um comentário aí. Opina aí, mesmo que você queira me criticar, não tem problema, não. Saudações, rubro-negro, meus amigos.